Vem, eu vou com você de carro Não, vem comigo não, você tá muito chato Será que você acordou, você tá só brigando comigo? Que merda, hein? Vai, para logo aí Sabe aí que tem que pedir por favor pra entrar no carro dos outros? Sabe que existe essa palavra? Sabia não Você fala direito comigo, viu? Direito Por que você tá tão bravo assim comigo, hein? É falta de remédio Por que você acordou e nem me chamou pra jogar? Ah não, aí não É porque eu pensei, não, a Ana saiu do trabalho, chegou agora, ela vai descansar um pouquinho Agora eu saquei Mas como você tá muito chata, fica aí mesmo Eu vou voltar aqui Volto não, você tá muito chata Ai, olha o gelo invertido O cara não é sabendo esse cara Me ajuda aqui, seu tóxico Eu quero que tu vá, vá Corte rápido, é tramontina Amor, me ajuda aqui Ah, agora é amor, né? Depois que morre é amor É isso, é vida, é aquilo, é outro Agora quando tá viva, fica só me brigando, só me xingando Fica só martelando Só enchendo meu saco, né? Que onda é essa, meu irmão? Você tava era com as gadas Complicou Eu tava com as gadas Tava com as gadas, né? Vou falar quem é as gada que eu tava não, viu? A gada sopra Patrick, eu vou te dar um morro Os caras tentaram me matar Estressou, foi? Você estressou, é? Barril, apaga o lanche, viu? Você tá de TPM, é? Você é muito bipolar, viu? Ê TPM do seu ovo Eu não entendi esse final Ah, Maria! Eu nem sabia Isso não é ideia, não, mano Não, para de me encher Eu não sou nenhum assoprador de balão Pra ficar enchendo você Amor, você traz esse chocolate pra mim? Não Tá, eu levo aí Mais tarde Mais tarde eu levo aí Beleza Olha como ela já mudou, rapaz Ela tá dando bonzinho Espera aí Já vi, vou dar três capas nele Eita, muitos capas Muitos capas Agora você vai aprender A movimentação, ó Movimentação Tome Ele me viu Põe nas costas dele Você tenta violência Peito também mata Boa, amor Me salva agora Não, você tem que falar direito comigo Você tá falando muito chata comigo Fala direito Por favor, amor da minha vida Aí sim Aí eu gosto Eu gosto Por favor, vida Você sabe que eu te amo Aí sim Aí sim Aí eu gostei, viu Aí eu gostei Vou te salvar aqui Calma aí Uma botequinha, por favor